Nós temos duas fases, né? Numa primeira fase, nosso investimento, nós estamos como sócio aportando 450 mil reais para a primeira unidade. Nós pretendemos ter um investidor para uma segunda fase, ou seja, daqui a um ano, para a montagem de cinco unidades. Ou seja, nós queremos um investidor que se comprometa, quando nós atingimos o nosso market share, a investir 2 milhões e meio a 3 milhões de reais daqui a um ano. Como é que vai ser usado esse investimento? A ideia é montar cinco unidades. Dessas cinco unidades, uma parte do investimento é infraestrutura, uma parte é matéria-prima e uma parte é o equipamento em si e o veículo de coleta de resíduos.